O malcratismo do presidente Jair Bolsonaro não tem limites. Por isso que ele é um criminoso que está ocupando a presidência da República. E de fato ele é, porque nós vemos toda a situação envolvendo milícias e o que ele está fazendo com o nosso país. E mentindo internacionalmente, o Itamaraty, que é comandado por aquele lunático dos dentes podres, o Ernesto Araújo, falou para a OMS que nós estamos utilizando as melhores práticas para combater a pandemia. Uma mentira, porque se nós estivéssemos fazendo as melhores práticas, nós estaríamos numa situação muito mais confortável e não no novo pico da pandemia que nós estamos vivendo no Brasil, por culpa justamente de Bolsonaro, que usa os 30% que ainda o apoiam, o gado bolsonarista, como vetores de propagação da doença. Porque ele quer sim que o vírus prospere no país. E aqui nós temos mais uma prova disso, porque Bolsonaro conseguiu terceirizar todas as responsabilidades do combate à pandemia para outras pessoas. Quando ele é falado de alguma coisa, você tinha que ter comprado vacina. Não, não tinha que ter comprado nada. Quem tem que comprar é o Pazuello. Mas ele não comprou porque ele está comendo. Eu dou biscoito para ele e ele fica comendo, fica cheio de farelo de bolacha no rosto. E quando ele não está comendo, ele está dormindo, porque é só isso que o Pazuello faz. Ele come e dorme. E é burro, porque ele viu lá no... Não, isso aí eu tenho que falar... Isso nós vamos falar sempre. O que aconteceu? O Pazuello, ele viu lá o lote das vacinas. Estava escrito AM. AM significa Amazonas. Só que eles são tão burros, tão estúpidos, que eles viram AM e acharam que era Amapá. Então ao invés de mandar as vacinas para Manaus, capital do Amazonas, eles mandaram para o Amapá. Eles são umas bestas. E somos governados por essa... Essa corja, esse bando de gente estúpida. E aí o que o Bolsonaro fez? Agora, ele quer também terceirizar a responsabilidade do auxílio emergencial. E criou mais uma narrativa para o gado que é igualmente quadrúpede e estúpido utilizar nas redes sociais para continuar minando o auxílio emergencial, o distanciamento social. Porque vira e mexe as pessoas falam, não, porque está fazendo isolamento social, eu quero trabalhar. Não, porque eu quero trabalhar. Se nós tivéssemos feito tudo de um modo apropriado, as pessoas estariam trabalhando, mas nós não fizemos. E agora a vida no nosso país está normal, enquanto a pandemia também está no pico. Nós estamos vivendo como se nós não tivéssemos a Covid no nosso país. É uma situação de alienação completa. E para piorar, olha o que o Bolsonaro disse. Bolsonaro disse que governador que fechar estado deve bancar auxílio emergencial. A responsabilidade é dele, é desse preguiçoso, é desse estúpido. Eu ia querer usar outra palavra, mas eu não posso. Então eu vou usar mandrião, que é a palavra do Marco Antônio Vila. Enquanto eu tomo um ar, claro, já peço o seu like, clique no botão de gostei, porque eu vou ler essa reportagem e eu vou me indignar. Então eu preciso muito desse tempo para respirar e para não ficar com o vídeo parado. Você não pode ficar três segundos em silêncio. Você fica três segundos em silêncio e já perde o seu espectador. Você que é professor ou vai fazer alguma palestra, tome cuidado com esse tempo. Então já clique no botão de gostei e já consegui retomar o meu ar. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que o auxílio emergencial deverá ser pago por alguns meses, no caso quatro meses, com quatro parcelas de R$250. E destacou que o governador que tomar medidas de restrição de atividades é quem deve bancar o benefício em meio ao aumento do número de casos e mortes na Covid-19. Olhem o que o palhaço falou. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses. E daqui pra frente o governador que fechar o seu estado, que destrói seu estado, ele deve bancar o auxílio emergencial. Ele destrói o nosso país e ele não quer bancar nada. Bolsonaro tem que ir pra cadeia. Ele precisa ir para a cadeia. Não pode continuar fazendo política e jogando no colo do presidente da república essa responsabilidade. Ele joga no colo das outras pessoas. Emendou ele em rápido discurso durante solenidade de entrega de unidades habitacionais no Ceará. Na véspera, durante a transmissão pelas redes sociais, Bolsonaro já havia dito que pessoas deveriam cobrar o auxílio emergencial dos gestores regionais. A responsabilidade é dele, pô. Por que ele é tão covarde? Bolsonaro é tão covarde. Ele é tão preguiçoso que ele não quer ter nenhuma responsabilidade. Se ele não quer ter responsabilidade, por que ele virou presidente da república, então? A retomada do auxílio emergencial, disse o presidente na transmissão de quinta, deverá ocorrer a partir de março e terá quatro parcelas de R$ 250. A declaração do presidente ocorre um dia após o Brasil superar a marca de 250 mil mortos pela Covid-19, confirmados pelo Ministério da Saúde, com 1.541 novos óbitos. Com leitos de UTI próximos do limite, governadores de estados como São Paulo, Bahia e Santa Catarina anunciaram essa semana imposição de medidas mais firmes com restrição de circulação de pessoas na tentativa de conter o avanço da Covid. Eu vou falar uma maldade aqui, mas a culpa de tudo isso, não, não, eu não vou falar, porque vai ser muito pesado e não vem ao caso. Mas perceba que nós temos do sul ao nordeste, também ao norte, porque Manaus numa situação muito crítica, a pandemia fora de controle. A Covid dominou o nosso país. E o pior de tudo é que além da Covid estar tirando a vida das pessoas que nós gostamos, ela vai reeleger Bolsonaro. Então para enfrentar Bolsonaro em 22, nós temos que enfrentar a Covid-19 imediatamente. Use álcool gel, use máscara, se você está com máscara, não coloque a mão na máscara, você tem que ajeitar a máscara pelas cordinhas daqui. E não coloque a mão no rosto, não coloque a mão na máscara, não ajeite a sua máscara assim, porque você também se contamina. Use máscara, evite sair à noite. Ah, eu quero comer alguma coisa diferente. Peça pelo aplicativo, peça o delivery. Você já vai também ajudar o restaurante aí da sua região. Para vencer Bolsonaro em 22, nós precisamos vencer o vírus. Se nós perdermos para o vírus como nós estamos perdendo, perderemos para Bolsonaro em 22 também. Se você gostou, clique no gostei, transmita a mensagem, se inscreva no canal e também me siga no Twitter, é arroba Profileo Oficial.